Música Veja bem, a gente que está lá frequentando lá, rapaz, dentro de 21 dias já morreu, pode dizer, praticamente nova pessoa e o pessoal, por exemplo, que conhece na região, principalmente o Espartô todo morador da... todo morador lá da comunidade está me perguntando Romero, você que tem acesso com o Nevado, a autoridade aí, deputado e tudo vê pra nós que tem como colocar um radar aqui pra poder evitar esse tipo de acidente ou se não, quebra-mola pra evitar porque está sendo demais, vira e mexe, tem um capotando lá e quando morre todo mundo no carro, ou motoqueiro, entendeu? Então a situação está difícil lá, viu? Todo mundo que é morador de Monteseli, lá da região, preocupado porque vira e mexe, rapaz, está acontecendo, é carro capotando, é batido e morrer todo mundo, entendeu? Foi mais um que foi escutado, agora há pouco, lá no copo, antes do copo café já morreu, mais outro então está um negócio difícil ali, porque aí eu fiquei lá, o pessoal chovendo fiquei até com dó dos policiais ali, trabalhou, prestaram serviço e chovendo e o pessoal ali, naquele local ali, foi uma tragédia que eu já havia vários acidentes mas daquele jeito, nunca quero ver mais na vida, foi difícil, viu? Inclusive os pastores lá da igreja Sambré e todo morador da comunidade queria bater um ofício ontem já pra mim, pra poder, Romero, eu sei que tem acesso com o Nivaldo, o deputado vê pra nós, vê se coloca aqui um redutor aqui, eu tenho mesmo quebra-mola, eu vou poder ver então eu vou pedir aí, pelo amor de Deus, aí o Nivaldo, as autoridades de base a Francisco pra ver se socorre lá o nosso povo de Monteseli e da região, porque lá o negócio não está bonito não, viu?